Mas olha só gente, ainda falando sobre ontem o domingo de eleição, aqui em Três Lagoas um eleitor, ele entrou na cabine de votação, gente, com o celular e filmou o momento ali em que ele estava votando. Um caso que chamou a atenção no processo eleitoral de Três Lagoas neste domingo, foi um eleitor que entrou com o celular na cabine de votação e filmou os candidatos que votou. O eleitor Wellington Ricardo, que já foi vereador em Três Lagoas, falou o porquê tomou essa decisão. Na verdade eu cheguei na parte da manhã, quando eu fui votar na sessão 74 e me falaram que eu não estava lá mais, aí eu estranhei. E eu fui até o cartório eleitoral, que eu não estava com meu título, só com a minha identidade. Cheguei lá pelo meu CPF, aí puxaram, né? E aí eu fui transferido da sessão 74 para 124. Eu estranhei, falei por quê? Não fui comunicado nem nada, não me recordo de ter mudado ou pedido para mudar. Eu sempre votei na sessão 74 e quando eu cheguei, né? Eu pus o celular no meu bolso, entrei. Mas quando eu cheguei em frente à tela, eu lembrei, nas outras eleições teve denúncias, né? Quando você apertava o número aqui de um candidato e aparecia a foto do outro. E veio por um instante na cabeça, ah, eu vou gravar. Já estou numa sessão que nem é minha. E eu gravei, gravei no meu WhatsApp e soltei. E coloquei lá no Face, não por maldade, por prejudicar ninguém a nada. Mas eu fui votar de peito aberto, até porque eu não vendi meu voto. Não é voto de cabeça, é meu direito de ir lá e exercer. A única coisa que eu filmei, muitos falam que é proibido, só que eu penso comigo, se é proibido ou é. Mas isso aí é para segurar o eleitor, eu sou a pessoa física do eleitor. Se eu não vendi, se não é voto de cabeça, se eu não tenho problema nenhum, eu expor o meu voto, então o que aconteceu foi isso. O promotor eleitoral, Moisés Casarotto, destacou que isso é crime. É crime sim, então quando vai ser identificado o eleitor, vai ser aberta uma investigação, ele será processado e se for o caso, aplicada uma pena a ele que não pode filmar e divulgar o voto. Naturalmente, ninguém está autorizando a revistar o eleitor. Se o eleitor entrou com o celular escondido, depois ele sacou lá na urna e fez isso, ninguém ia abordá-lo, naturalmente. E ele cometeu um fato que vai ser investigado e se ele tiver a responsabilidade, será punido. O promotor explica qual a penalidade para esse tipo de crime. Depende do crime, né? Em enquadramento legal tem o artigo 347 do Código Eleitoral, tem o artigo 312, tem que analisar o caso concreto, ver qual crime ele incidiu. Em regra, vai ser um TCO, que a gente chama, né? Um termo circunstanciado, que é primeiro o juizado, se ele tiver, juizado não, mas pelo menos no juízo eleitoral, uma transação, se ele não tiver antecedente, se não uma pena que pode ser, eu não lembro de cabeça exatamente, em torno de um ano de detenção, mas naturalmente pode substituir isso à comunidade se ele não tiver nenhum antecedente. O juiz eleitoral, Márcio Rogério Alves, disse que foi amplamente divulgado que não poderia utilizar o celular na cabine de votação. No mínimo é uma desobediência, porque todos têm conhecimento, foi amplamente divulgado que não se poderia levar o celular para a cabine de votação ou qualquer outro instrumento que possa ser utilizado para quebrar o sigilo do voto. Então, eu não posso antecipar o julgamento, mas em princípio é um crime sim, crime no mínimo de desobediência à justiça eleitoral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.